Oi, gente! Bom dia! Bom dia, meus corujitos! Oi, gente! Bom dia, meus corujitos! Tô aqui com o Tote, aqui nesse domingão. Até que, enfim, o sol saiu em Belo Horizonte, tá? Um dia lindo, lindo! E vou falar hoje com você sobre várias coisas importantes, sobre a importância do estudo antes de ter uma corujinha, né? Então, é o seguinte, gente, antes da gente comprar uma coruja, seja coruja de igreja, seja corujão orelhudo, é muito importante a gente estudar antes. Pra quê? Pra saber qual a alimentação adequada, como que vai ser o manejo diário dessa ave, os equipamentos que a gente vai precisar ter e também como que é o treinamento, que é muito importante treinar a sua coruja, né? E pra treinar a coruja, a gente segue as técnicas de treinamento da falcuaria. Então, é muito, muito, muito importante a gente estudar antes, porque assim fica muito mais fácil quando a coruja chega pra vocês. Saber também como amansar a coruja. O processo de amansamento, que a gente chama de imprinte, começa lá no criatório legalizado, de onde vocês vão cobrar a coruja de vocês, mas vocês têm que dar continuidade quando ela chega. Então, é importante também saber como que isso funciona. E é por isso que o Corujando Por Aí tem um blog cheio de informação pra vocês, que tem duas revistas digitais gratuitas só sobre corujas, aonde tem entrevistas, tem resumos, tem matérias lá falando sobre treinamento, sobre alimentação e também sobre como é ter uma coruja. E falando também sobre as duas espécies que até hoje são disponíveis nos criatórios legalizados. É capaz que a gente tenha novas espécies em breve, mas por enquanto continuam sendo a coruja de igreja e o corujão orelhudo. Oi, Rosana, beijão pra você, viu? Bicadinhos aqui do Tote. Então, assim, é muito importante estudar. O meu outro site, que é o Diário de Focoaria, também tem muito conteúdo sobre treinamento. Vocês podem acessar lá. É o www.diariodefocoaria.com. Mas vocês também vão ter muita coisa sobre treinamento de corujas, tá? E eu tô aqui com o Tote, então, curtindo o jardim aqui, né? O Tote fica super tranquilo. Olha, aqui em casa a gente tem muitos espaços aonde eu trago as corujas pra poder tomar sol. A gente tá aqui agora na sombra pra poder gravar melhor, né? Mas eu deixo sempre as corujas tomando solzinho. Depois elas somam banho, né? Olha lá, olha lá. Olha lá pro pessoal, manda um picadinho pro pessoal, vai? Oi, Jefferson. Tote tá lindão, não tá? Mês que vem, essa criança aqui vai completar um aninho já, vocês acreditam? Já vai fazer um aninho de idade, gente. Coisa fofa. Olha só, peitão mais branco do mundo. Oi, Roger. Picadinhos pra você. Olha essas costas douradinhas, coisa perfeita, lindo, né? Tá com a pata suja que comeu? Tá com a pata de sanguinho? Vai tomar banho daqui a pouco pra limpar a sapata? Vai. Então, a gente tá aqui. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando aqui as dúvidas de vocês, tá? Tão me pedindo o vídeo limpando o codorna pra alimentação. Vou fazer o vídeo pra vocês essa semana, podem deixar. Mas já tem vídeo lá de como que limpa o ratinho e o pintinho de um dia também. Lá no canal, vocês sabem que o Curuzano por aí tem canal no YouTube, né, gente? Vocês não sabem? Sim, Curuzano por aí tem canal no YouTube. Então, vocês podem acessar. Isso é interessante. Curuzigreja faz muito cocô, viu, gente? Normalmente, eu saio com a vermelha aqui fora. Ela nem faz. Mas as titos é muito, 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 muito. Então, assim, sei lá qual que é a frequência. Mas eu vou dizer que uma hora, ela vai fazer umas cinco vezes, no mínimo. Oi, Maria. Obrigada pelo carinho. A gente também ama pra caramba corujinhas. Você vai, Toti? Não, 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 não. É aqui pra você poder ver o pessoal. É. Toti, ele é muito explorador, né? Machinhos são assim. Adoram explorar o ambiente, ver o que tá acontecendo. E ele é uma pestinha. Gosta de fazer bagunça. É, tá querendo brincar, ó. Oi, Rosana. Não sei como que é a legislação aí em Portugal. Você pode ter uma curuja de igreja. Em alguns países é proibido, porque elas são em extinção, né? Elas estão correndo risco de extinção, na verdade. Então, eu não vou saber te dizer. Mas eu posso dar uma olhada depois e te falar, viu? Mas em alguns países... Vocês sabem por que as curujas de igreja estão correndo risco de extinção, gente? Sabem? É por causa do veneno de rato. O que acontece? Corujas de igreja, em inglês, elas são chamadas de barn owls, que é a curuja de celeiro. Onde elas mais gostam de fazeninhos, nas fazendas, são nos celeiros. Porque, afinal de contas, o celeiro acaba atraindo o rato e, consequentemente, alimentação pra elas. Só que aí as pessoas começam a usar veneno pra roedor, envenena o rato, aí a curuja vai lá, come o rato e morre também. Resultado, aumenta demais a quantidade de ratos. Então, veneno de rato, não, gente. Nunca usem veneno de rato. Veneno de rato mata cachorro, mata gato, mata coruja, mata as outras aves de rapina. Mas o rato mesmo não dá muita diferença na população dele. Tem outras formas pra controle de roedores, que são seguras, inclusive, pras curuzas. Então, quem ama a curuja já sabe, né? Veneno de rato, não! Outra coisa é o preconceito. Curuja só traz coisa boa, gente. Essa espécie aqui, que é a curuja de igreja, ela é considerada uma das aves mais úteis do ponto econômico. Por quê? Porque, como elas se alimentam praticamente só de roedores, elas ajudam a evitar as perdas agrícolas. Consequentemente, elas são importantíssimas pro meio ambiente. E tem gente que mata essa espécie de curuja porque acha que atrai azar. Pelo amor de Deus, né? Taciana, pra você ter a sua curuja, você tem que comprar de um criatório legalizado. Nas revistas do Corujando Por Aí, tem o contato dos três criatórios que vendem corujas. E tem as informações também sobre como você pode ter a sua. Então, pra baixar as revistas digitais gratuitas do Corujando Por Aí, eu vou colocar o link aqui embaixo, mas é lá no site do Diário de Focuaria, tá? E tem também através do blog do Corujando. Oi, Karina! Novato aqui! Seja muito bem-vinda, tá? A gente fica muito feliz quando aparecem pessoas novas, apaixonadas por curuja, que querem aprender mais sobre elas. Oi, Ariane! Corujas são encantadoras, né? Pois é! É muito, muito bom! Mas é aquilo que eu falei, gente. A gente tem que estudar antes de ter a nossa corujinha, porque elas vão trabalho sim. Tem algumas coisas bem específicas, né? E que, se vocês souberem antes, fica tudo muito mais fácil, né? Até os equipamentos também. Aqui vocês estão vendo aqui, ó. A luva de Focuaria, eu preciso usar sim. Não só porque dá um apoio melhor pra coruja, mas também essas garrinhas aqui machucam, tá, gente? É óbvio que a verbena, não tem como pegar a verbena sem luva. Mas as cheetos até que dá. Tá, mas quem tem a pele fina que nem eu, não recomendo. E fora que aí, se você pega ela sem luva, consequentemente, vocês vão atrelá-las de que forma, né? Então, eu tô aqui em ambiente aberto, não é atrelado, ela tá aqui com equipamento pra que ela não fuja, né? A gente não pode cortar a asa de aves de rapina, de forma alguma, tá? Porque senão elas vão parar de voar e vai atrofiar. Então, a forma que a gente tem pra poder passear no jardim, pra sair na rua, pra ir no campo, essas coisas, é usando o atrelamento correto, usando a luva de Focuaria, os braceletes, as gésseis, tá? Isso não machuca as aves, muito pelo contrário. E dar segurança pra elas. É a mesma coisa que andar com cachorro com coleira e guia, tá? É pra proteção do cachorro. Ah, mas tem cachorro que anda sem. É, tem cachorro que anda sem, mas aí é que acontece um tanto de acidente, né? Infelizmente, porque acontece alguma coisa fora do esperado, o cachorro assusta, corre na frente do carro e pronto. Por hoje, é a mesma coisa. Elas são muito desconfiadas e qualquer coisa nova no ambiente, elas ficam meio assustadas, então é pra proteção mesmo, tá? Então, esse daqui é um machinho, né, gente? Vocês já conhecem o Tote, né? Machinho fofinho, gotoso, super tranquilo, mas em comparação com a Sofia, muito mais brincalhão. Ah, não é da idade, porque ele já vai praticamente completar um ano, é realmente de ser um macho mesmo e da personalidade dele. Ele é bem mais brincalhão, bem mais sapequinha. A Sofia é mais nadela, mais tranquila, praticamente me sato a grega, né? É aqui mesmo. Olha pra lá. Oi, Danete! Picadinhas pra você. Se você deseja ter um momento, dá uma olhada nas revistas gratuitas do Corujano por aí pra você saber direitinho como que você faz pra ter a sua, tá? E assim, é muito importante, gente, sair com as corujas, andar com as corujas em ambiente aberto, pra que elas vejam o movimento, pra que elas tomem sol, tá? É bom pro psicológico da ave, né? Oi, Mara Lúcia! Eu também tenho tatuagem de coruja, também tenho um tanto de peças de decoração de coruja também. Que bom! Tomara que você tenha a sua corujinha logo, logo. Quem ama coruja é difícil, né, gente? Eu também comecei assim, eu comecei colecionando coisas de coruja, fazendo tatuagem, porque eu não sabia que podia ter uma. Aí, quando eu descobri que podia ter uma, só que a primeira foi a Sofia, né? Depois é que veio o Tote. Na verdade, essa era engraçada, né, gente? Que eu tinha pedido uma coruja macho, então, na verdade, a Sofia, eu achei que era um macho, aí eu vi que era a Fema e virou Sofia, aí eu encomendei o macho, e aí que veio o Tote, né? Oi, Noemi! Bicadinhas pra você! São aves fantásticas! Tem gente que me pergunta, ah, mas são aves noturnas, elas interagem durante o dia? Sim, claro que sim! É óbvio que elas vão ter muito mais predisposição pra... Assim, elas ficam mais agitadas, é à noite, né? Mas quando você tem estímulo, quando você dá estímulo pras corujas de dia, elas interagem, que nem aqui, ficam despertas, interagem, podem até brincar, quando você vai brincar com elas, com um brinquedinho, tipo papel higiênico, né? Que elas adoram brincar com bolinha de papel higiênico. Agora, se elas não tiverem estímulo, vocês podem ter certeza, elas vão ficar lá no puleirinho, alternando assim, acorda, dorme, dorme, acorda, bem quietinhas na delas. Agora, quando começam, lá pras onze, meia noite, é que elas começam a ficar agitadas mesmo, pulando o tempo todo, brincando, essa é a hora que elas são mais ativas. Mas com estímulo, se vocês saem com elas pra passear, treinamento também, eu faço treinamento durante o dia, faço os voos com elas, e é super tranquilo. Oi, Mariana! Obrigada! Obrigada! Muitas brincadinhas pra você. Vem! Vem! Tem uma grande diferença, né, gente, entre ter coruja e ter um um piscitacídeo. Vocês veem que é muito quieto, né? Por mais, assim, que fique prestando atenção no ambiente e tal, se vocês vão comparar, por exemplo, com o tempo papagaio, ter uma arara, é totalmente diferente. Uma calopsita, uma calopsita não fica quieta um segundo, ela fica, né, movimentando o tempo todo, berrando e tal. A coruja, ela fica assim, porque na natureza, elas não vão ficar gastando energia, movimentando o tempo todo, porque pra elas conseguirem alimento, é muito mais difícil, né? Então, o que acontece? Elas ficam paradinhas, elas vão ficar movimentando, ou seja, vão voar mesmo, é pra buscar um lugar pra ficarem seguras, né, pra ter abrigo, alimento, né, e época reprodutiva pra procurar um parceiro. Do caso contrário, gente, é quietinha lá, fica paradinho, né? Agora, claro, tá no ambiente aberto, assim, aí fica prestando atenção, quer ver as coisas, ele cismou que ele quer ver as folhinhas aqui atrás, né, por isso que não tá olhando pra frente. É lá, vai lá, vai lá, pessoal. Eu não quero, né? Coruja, tirar foto de coruja, inclusive, é complicado por causa desse movimento que elas fazem com a cabeça que o inglês chama Bob, em cacique assim, o tempo todo, né? Aí é complicado, complicado. Oi, Jefferson, minha opinião sobre o que aconteceu com Wagner Abla, eu acho que quando as pessoas não têm informação e elas não conhecem, antes de julgar, elas deveriam buscar informação, né? A gente tem que ser humilde. A gente não entende sobre todos os temas do mundo, né? Quando a gente vê uma foto postada, se você não entende como que é o manejo de uma coruja, se você não entende como que você cuida de uma coruja no dia a dia, aí realmente fica complicado você começar a ficar falando, né? Por exemplo, depois daquela confusão toda, o povo agora cismou que a coruja faz cara de triste. Aí tem gente que olha assim, por exemplo, assim, agora, o Toshi fala, nossa, a coruja tá com uma cara de tristinha, mas como que a coruja tá com cara de triste? Elas não têm um tipo de expressão facial. A coruja, quando ela tá incomodada, quando ela tá brava, ela forma uma posição de display. O que que é isso? Ela abaixa a cabeça, ergue as asas, mais ou menos assim, e fica batendo o bico. Visivelmente, você vê que ela tá irritada, que ela não quer ficar naquele ambiente que ela tá com medo. Agora, quem não entende de coruja, ficar dando palpite é complicado. Então, assim, o que eu acho mesmo, que antes da gente julgar, isso vale pra todo mundo, antes da gente julgar, vamos correr atrás de saber o que que tá acontecendo de verdade, né? Vamos ligar, vamos conversar com a pessoa e saber, pra dizer, olha, não entende coruja, não. Esse é o modo adequado de você colocar a coruja, e aí a pessoa vai te explicar, e aí você forma a sua opinião sobre aquilo, né? Então, assim, a gente não pode ser tão rápido. as redes sociais facilitam muito a nossa vida, pra gente poder divulgar a informação, né? Mas as pessoas tem que, não podem ter essa preguiça de correr atrás da informação. Por isso que esse vídeo aqui é falar sobre a importância de estudar. Se as pessoas entendessem que o manejo adequado da coruja é usando nuvem, é atrelando, é o puleiro adequado, ou seja, saber quais são os equipamentos que a gente usa, como que é a forma de treinamento, esse tipo de situação não aconteceria. Então, como que a gente resolve isso? Divulgando a informação correta, passando pra frente essas informações que a gente tem, né? Acessando lá o blog do Corujano, indicando, inclusive, o blog do Corujano, do Diário de Falcoaria, pra quem realmente quer entender aquele assunto, antes de sair, né, julgando esse tipo de coisa. A Iraneide. É que as pessoas não sabem como que é que se cria uma coruja em casa, né? Então, as pessoas acham que é estranho mesmo, normal, qualquer animal. Tirando cachorro e gato, se você fala que tem em casa, as pessoas já, nossa, né? Calopsita também é muito comum, mas se você falar que você tem uma arara também, as pessoas vão falar, nossa, mas arara deve ser difícil, né? Então, assim, opa, nossa, vai, meu filho. Quer subir aqui? Pode. Então, assim, as pessoas têm curiosidade, né? E falam que é louca porque dá trabalho, né, gente? Aí, nesse sentido, você é louca? Você sabia que vai ser que nem um filho? Porque é mais ou menos isso. Só que lembrando, isso daqui é que nem um filhotinho de cachorro, que nem uma criança. Só que a criança durante a vida inteira, né? Não cresce. Então, quando vocês decidem ter uma coruja, vocês têm que ter isso em mente. Elas podem enxergar essa espécie porque vivem uns 10, 15 anos. O corujão orelhudo tem relatos até de coruja de 30 anos. 30 anos. Então, é um comprometimento durante uma boa parte da sua vida. Então, a gente tem que estar preparado por isso, né? De nada, Zé, você imagina. Oi, Eduardo. não é que é muito difícil o processo. Se você estudar antes, vai ser muito mais fácil. O difícil é quando você vai lá, compra a coruja, ela chega e você não sabe como cuidar dela. Aí é o problema, né? Aí você começa a pegar, assim, as ideias de, ah, como que eu criei uma calopsita, eu vou criar uma coruja. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas se você estudar antes, você vai ver que é relativamente simples, porém dá trabalho, tá? Então, dá uma lidinha nas revistas gratuitas do Corujano por aí pra você ter uma ideia. Se você precisar de mais ajuda, pode mandar uma mensagem privada que eu ajudo vocês, tá? E um beijão aí pra Manaus. Oi, Mariana. Manda muitas picadinhas aí pra sua mãe. Que bom que ela gostou do Tote, né? Então, elas encantam mesmo. Elas encantam. E é por isso que eu sempre falo do trabalho que dá ter uma coruja porque é pra ser a posse responsável mesmo, né? É a questão da alimentação. Tem que alimentar com ratinho, sim. Por exemplo, eu tenho um freezer só pra estocar os alimentos das minhas corujas. Essa espécie aqui come codorna também, só que é menos. Só que ela come mais é rato. Mas é importante saber disso antes, né? E ter todo aquele preparo, né? Pra poder ter a sua. E eu faço isso aqui de boa. Olha só. Olha só. Né? Tá de boa aqui. Tá de boa. Né, amor? Tá tranquilinho, né? Titus adora um carinho aqui, ó, gente. Fecha o olhinho. Ó, fica super gostosinho. É o lugar onde elas gostam de ganhar carinho. Elas não gostam muito que fica passando a mão nas costas, não. Até é ruim pras penas, né? Mas aqui elas gostam muito, ó. Tá lá. Fecha o olho, né? Também aqui, ó, no disquinho facial, aqui assim. Gosta também. Eu falo que ele é muito docinho, sabe? Porque ele é muito doce. Ele tem um olhar doce. Né, bebê? Ele tem um olhar doce. Agora tá interessado o que é que tá fazendo barulho com o avião que tá passando aqui em cima. Né, bebêzinho? Né? Né, bebêzinho? Eu tô aqui no ladinho do rio também. Sim, eles ficam muito, muito agitados à noite. Eles não fazem muito barulho, assim, pelo menos as minhas não ficam vocalizando muito, não, tá? Mas algumas porujas vocalizam, inclusive dependendo da região onde vocês moram, pode até acontecer de ter alguma coruja que mora nas redondezas, né? E que ao perceber que você tem uma coruja em casa vai vocalizar pela questão do território. Elas são muito territorialistas. Então, aí pode ser que tenha uma certa conversinha aí à noite. Mas no geral o barulho mesmo é delas fazendo, por exemplo, pulando em cima da caixa, destruindo as caixinhas de papelão. É isso. Obrigada, Eduardo. Sim, aquela animação lá da linha dos guardiões ajuda muito a mostrar que as corujas são legais, né? Que infelizmente a maioria dos filmes mostra as aves de rapina como um todo como malvadas, né? É aquela visão assim de que predador é mau, né? Porque come outros vestidos, sendo que não existe isso, gente. É a cadeia alimentar, né? A cadeia alimentar é muito importante e os predadores são importantíssimos. eles são necessários para a natureza. Então, a gente não pode ver eles como vilões, não. Eles estão fazendo aquilo que eles foram criados para fazer, né? Aí, cortouzinho. Olha lá. Depois eu vou fazer uma live também com a Sofia. Né? aqui, muita tranquilidade. Estava difícil de poder trazer ele aqui fora porque está chovendo muito aqui em Belo Horizonte. Então, só chuva, chuva, chuva e eles não podiam ficar saindo. Então, eles estavam já doidos para poder passear. Né? Então, é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui, então, a live de hoje. Não se esqueçam de curtir e de seguir a página aqui do Corujano por aí para vocês receberem as notificações de novas lives, tá? Para que vocês possam ver sempre as minhas corujas. Todas as dúvidas que vocês tiverem podem enviar que eu tenho o maior prazer do mundo em responder para vocês. mas não esqueçam também de ler as revistas, tá? Que é o importante. Tem muita coisa lá bacana. E, então, assim, acessem os sites. Depois eu coloco os links aqui nos comentários, tá? E podem colocar sempre as perguntas que eu vou respondendo. O Jefferson, a vermelha come bem mais do que as Cheetos. Porém, se a gente for olhar proporcionalmente, ela come menos. Por que eu estou dizendo isso? As Cheetos come mais ou menos uns 10% do peso corporal delas. Já a vermena deve ser por volta de uns 5 a 6, entendeu? Então, não é tanto. Se você considerar, por exemplo, uma coruja de 1,3 kg, que é o que a vermena pesa, ela deve estar comendo bem menos do que 100 gramas. Ela deve comer uns 80, 70 gramas por dia. Já a Cheetos, Sofia pese uns 420 gramas, ela come mais ou menos de 30 a 40 gramas por dia. Ou seja, se você for olhar, as Cheetos acabam comendo mais. Porque o metabolismo delas é muito, muito, muito mais rápido. Entendeu? Então, elas comem mais e fazem mais cocoizinho. Já a vermena, a espécie dela, é o contrário, o metabolismo é mais lento. Então, come entre aças menos, do ponto de vista, né? Se você está falando proporcionalmente, mas ela segura mais o peso. Então, também, o cocoizinho dela é em menor quantidade. Que bom, Lissimara. A gente aqui também ama coruja, né? Aí, Eduardo, está vendo? A gente contamina, o nosso amor por coruja vai contaminando todo mundo que está ao nosso lado, não é verdade? Pois é, é assim. Não tem como a gente não gostar de coruja quando tem uma pessoa que é corujeira do nosso lado, né? A gente acaba gostando também por tabela, né? Então, é isso, gente. Um beijão, um grande beijo para vocês, muitas picadinhas, até a próxima live e podem continuar comentando aqui no vídeo da live que depois eu vou respondendo para vocês, tá bom? Muito obrigada, de coração, meus corujitos queridos, meus seguidores lindos, adoro vocês, tá bom? Um excelente domingo e até a próxima live. Tchau. Tchau.